Agora sim a gente vai conversar com a vereadora Evalda Reis, ela que foi reconduzida como presidente do Diretório Municipal do MDB aqui de Três Lagoas. A convenção aconteceu no último final de semana aqui em Três Lagoas, na semana passada. E a senhora vai continuar presidindo o partido? Vereadora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando na RCN, falando para a população de Três Lagoas. É muito satisfatório para mim estar aqui na manhã de hoje. Ainda mais eu que sou uma admiradora do seu trabalho, da sua pessoa. Muito obrigada. Então, Ana, no último dia 29, nós fomos reconduzidos junto com o nosso diretório, com a executiva. É uma satisfação para mim que fiquei um ano, eu era a segunda vice no partido. O nosso companheiro Nuna, que parabenizo pelo trabalho excelente que ele fez dentro do partido, pela condução. Deixou o partido comigo e eu fiquei esse um ano, num momento muito difícil, num momento de candidatura a governo de Estado, né? Mas, enfim, estamos aqui, estamos vivos. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Agradeço a parceria de todos, de todo o diretório, de todos aqueles que foram solidários com a minha pessoa, com o nosso trabalho, fortalecendo, orientando e contribuindo com a vereadora Evaldo e com a presidente do MDB. Agora a senhora permanece à frente do cargo há quanto tempo? Por quanto tempo? Por mais dois anos, né? O nosso mandato tem mais dois anos aí pela frente. Quais são os principais integrantes do diretório do MDB em Três Lagoas? Hoje eu falo assim, tem tantas pessoas muito importantes dentro do nosso diretório, da nossa executiva. Hoje a executiva, ela está montada com vários vereadores, né? Hoje nós temos a bancada do MDB, que sou eu, o vereador Tonhão, a vereadora Marisa, o ex-vereador Nuna, o Realino. Nós temos também o Luiz Aquila, nós temos a Vilma Lara, o Lentino, o Seu Zelata. Várias personalidades dentro do comércio. O Joaquim, né? O nome dele, eu cumprimento todos os empresários que estão lá no nosso partido. ajudando, contribuindo, fazendo a diferença em Três Lagoas para o nosso partido. Bom, desde a gestão da Márcia Moura, o MDB não administra a cidade. Há um tempo, né? Fora da Prefeitura de Três Lagoas, governou a cidade por muitos anos, mais de 20 anos. E já desde a saída da Márcia, o PSDB é quem continua à frente da Prefeitura de Três Lagoas. O partido, ele enfraqueceu nesse período ou não? Qual é a análise que a senhora faz aí da trajetória nos últimos anos do MDB? Olha, hoje o nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro, faz parte do PSDB, faz um excelente trabalho em Três Lagoas. Como você disse, o MDB, ele governou por muito tempo. Querendo ou não, isso causa um desgaste, né? E hoje o PSDB comanda Três Lagoas, comanda o Estado, faz um trabalho muito bom, mas o MDB é parceiro e é aliado ali, junto com a administração municipal e é coeso, participa. Aqui eu quero agradecer todas as oportunidades que o partido tem de estar participando, articulando, buscando a política pública para o nosso povo. Pois é, inclusive o Diretório Estadual do MDB e do PSDB já se reuniram em algumas vezes, inclusive nesse ano já definiram que para as eleições do ano que vem os dois partidos devem caminhar juntos na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas também vai caminhar junto o MDB e o PSDB para as eleições do ano que vem? É a nossa intenção, né? Hoje nós já caminhamos juntos, fortalecendo o PSDB em Três Lagoas e a intenção para o ano que vem, sim, é caminhar. Como você disse, em Campo Grande teve essa conversa já entre os nossos líderes maiores, líderes do Estado, líderes nacionais e já teve essa conversa aqui, onde o MDB estiver bem e junto com o PSDB, ali o que tiver melhor lança a cabeça de chapa e o outro vice e assim por diante. É uma pré-conversa, né? Muito tem para construir, mas o que tudo indica, sim, irão caminhar juntos. Então aqui em Três Lagoas o MDB não deve lançar candidato a prefeito ou vai lançar? Como que fica? Vai lançar o vice do PSDB? Olha, eu penso que é hora de construir, é hora de fortalecer, buscar novos filiados, fortalecer o nosso diretório, fortalecer a nossa chapa para vereador e essas conversas ainda é muito cedo para tomar decisão. É a construção, é o povo é que vai dizer, o MDB tem essa abertura, houve muita população, houve bastante diretório, mas o momento é momento para construir e fortalecer. Porque se falou bastante, inclusive, no nome do ex-deputado estadual, hoje secretário de governo, Eduardo Rocha, que poderia ser candidato a prefeito pelo MDB, existe essa possibilidade ou está descartada? Olha, esse nome foi ventilado dentro das mídias, na população, onde nós andamos, a gente ouve, as pessoas nos questionam, perguntam, mas é como eu disse, vamos construir. Hoje nós temos um nome, né? Até o ex-governador Azambuja esteve no município, nos reuniu junto com o nosso prefeito, levando uma pré-candidatura, doutor Cassiano, isso é sabedor de toda a população. Então, o que eu penso? É hora de fomentar, é hora de fortalecer e construir para o ano que vem. E para a chapa de vereadores, vocês devem fazer uma chapa forte, vocês já têm perspectiva aí de quantos vereadores vocês pretendem eleger, se vai ser uma eleição fácil ou vai ser mais difícil, porque a gente teve mudanças aí na legislação eleitoral. Acho que isso pode facilitar ou dificultar para o MDB? Olha, hoje nós temos grandes nomes dentro do partido, tem pessoas querendo também vir para o nosso partido, isso é muito bom, acolher. Nós temos mudanças dentro da legislação, tem que fazer uma análise muito boa e ver como ficará a nossa chapa para o ano que vem. Pessoas importantes estão dentro do partido e com a nova legislação muda a causa de barreira, como vai ficar a questão dos partidos menores, mas o nosso partido está firme, está aí buscando aliados, buscando novos filiados para que a gente possa se fortalecer. Hoje nós temos uma bancada com três vereadores, eu falo assim que é uma bancada muito significativa. Hoje a vereadora Evalda faz parte da mesa diretora, o vereador Tonhão é líder do prefeito, a vereadora Marisa é líder da bancada na Câmara e nós temos ainda mais para fortalecer para o ano que vem. Pois é, não vamos ter mais as coliguações proporcionais e isso deve dificultar um pouco para os partidos considerados nanicos, né? O MDB sempre foi um partido forte, sempre teve lideranças que têm condições de ter uma boa votação, isso acaba ajudando esses partidos, como é o caso do MDB, né? Isso, eu falo, o MDB hoje ainda é um dos maiores partidos do país, né? Aqui eu deixo um abraço para a nossa ministra, né? Filha de Três Lagoas, Simone Tebbit. Hoje nós temos o nosso Eduardo Rocha, que foi deputado por três mandatos, é um nome significativo, de muita importância e relevância dentro do nosso Estado, faz um trabalho excelente, né? Dentro do governo. E eu acredito que essas lideranças, doutor André Putinelli, né? Que constrói muito, é um político nato, tem as suas conjunturas ali muito bem formalizadas, que está também articulando e fomentando esse fortalecimento do partido. Maravilha. 7h48, vereadora, mas eu queria falar um pouquinho do seu trabalho também na Câmara Municipal, né? A gente viu aí que a senhora tem apresentado alguns projetos, algumas indicações, sempre voltada muito para a questão do assistencialismo, né? Olhando sempre para aquelas pessoas menos favorecidas. Inclusive tem uma indicação, a senhora tinha apresentado um projeto, agora se transformou numa indicação, para a distribuição de absorventes para as pessoas carentes. Explica para a gente um pouquinho dessa sua indicação, vereadora. Olha, essa é uma pauta que eu tenho em mente desde quando eu era coordenadora dentro do programa ABB Comunidade, porque diariamente nós convivíamos com essas meninas, né? Com a falta da acessibilidade ao absorvente, de forma gratuita. Então, foi um projeto que eu coloquei como projeto de lei. No entendimento da casa, é uma política pública, sabemos que é uma política pública e que é de competência do executivo. Mas eu não desisti, transformei isso em indicação com a parceria do doutor Cassiano Maia, que é um ginecologista, que entende muito bem essa fase, né? Que é uma fase biológica, que todas nós mulheres passamos por ela, e não tem como fugir disso. E hoje ele abraçou também junto comigo, já tivemos uma pré-conversa com as secretárias, né? Onde vai ser direcionado, essa pauta vai estar ali dentro da Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação. E eu acredito que vai se tornar realidade, porque eu não vou desistir enquanto não tornar realidade. Eu sou persistente. Porque você não pode desistir daquilo que você acredita. Você luta, as pessoas confiam, votam em você. Para quê? Porque você as represente lá na ponta. Muitas delas não têm como falar. Então, a gente está aqui falando por elas. Além dessa indicação, vereador, o que a senhora destaca mais, né? Durante esse primeiro semestre aí, e vocês, inclusive, estão para encerrar, né? Primeiro semestre, semana que vem entra em recesso. Qual é a avaliação que a senhora faz nesse primeiro semestre do trabalho da senhora? Eu sou uma pessoa, Ana, que ando muito. Eu falo que nos meus dois primeiros anos de mandato, eu estudei bastante, fiz algumas viagens, compreender o nosso mandato, a população que nós atendemos, o eleitor que votou na vereadora Ivalda. E isso nos trouxe conhecimento, embasamento. E hoje nós temos vários projetos em andamento, em especial em Campo Grande, né? Que nós estivemos lá, buscando a superintendência do trabalho, a volta da superintendência para Três Lagoas, trabalhando por mais escolas estaduais. Hoje eu vejo sendo construída a quadra ali da escola Padre João Tômes, o deputado, enquanto deputado Eduardo Rocha, lutou muito por aquela quadra. E a vereadora Ivalda esteve lá no ano de... final de 2021, 2022, estive em Campo Grande, em várias secretarias, em especial na Secretaria de Educação, Fundo Esporte. E hoje é uma realidade, era a única escola que não tinha quadra coberta em Três Lagoas, a escola Padre João Tômes. Hoje é uma realidade, está lá, encerrando, e com certeza vamos estar indo lá. Ali ao lado está sendo construída a arena esportiva, do governo do estado, governo da Zambuja, um projeto lindíssimo, maravilhoso, um grande investimento para a população da Vila Piloto, o qual a vereadora Ivalda tem uma grande participação. Estivemos lá também na Fundo Esporte, com o nosso secretário, então, de infraestrutura, Eduardo Riedel, na época. Buscando esse projeto para Três Lagoas, vai ser construída três arenas esportivas em Três Lagoas, mas a da Vila Piloto já é uma realidade, está lá, maravilhosa, atendendo a comunidade esportiva da Vila Piloto, e agora é melhoria ali na localidade, que nós vamos estar pedindo também para a semana que vem. Pois é, falando em obras, já que a senhora está falando, eu recebi aqui o convite do Marcos Augusto, da assessoria do prefeito, e ele disse que amanhã o prefeito Ângelo Guerreiro vai fazer um anúncio de obras aqui em Três Lagoas, será às 7h30 no Centro de Educação Infantil, Massume, Otsubo, lá no bairro Vila Aro, vai assinar a ordem de serviço para mais obras no bairro Vila Aro, também vai autorizar o começo de obras em Três Bairros da cidade, e vai fazer o anúncio de autorização para a licitação de várias obras no bairro Vila Aro. Olha que notícia boa, obrigada, viu Marcos? A gente vai estar lá acompanhando investimentos ali para o bairro Vila Aro, que é uma região, inclusive, né, vereadora, que os moradores sempre cobram muito asfalto, é um bairro que quase não tem asfalto, por conta da falta de drenagem que agora está acontecendo, né? O bairro da Vila Aro, desde ali do Mercadinho, até lá embaixo no córrego do Japão, né, de onde está vindo a galeria, uma macro drenagem aqui, o prefeito é um homem arrojado, né, busca grandes obras para Três Lagoas, e isso é muito importante para aquela população. Minha irmã mora na Vila Aro, e eu estou lá toda semana, e nós vemos a dificuldade daquelas pessoas, com alagamento, água entrando dentro das casas, a poeira enorme, e é como você disse, é um bairro que não tem infraestrutura, e hoje o prefeito estar olhando para aquela região da cidade, não sabe a importância que isso vai fazer na vida daqueles moradores. Parabéns à administração municipal, e nós estaremos lá. Com certeza, né, vereadora? Porque todo lançamento de obra é muito importante, né? Além de valorizar a qualidade de vida das pessoas, é a infraestrutura e melhora a condição daquela localidade, e valoriza o imóvel da pessoa. Exatamente. Bom, ainda falando dos projetos da senhora, né, conforme a senhora estava falando, tem a Procuradoria da Mulher, que já está em funcionamento. Importantíssima, né, importantíssima a Procuradoria da Mulher. Pode falar, viu? Nós estamos trabalhando na construção do Agosto Lilás, vai ser uma semana cheia de promoção de eventos, de informações, para levada às mulheres que necessitam, né, que sofrem por algum tipo de violência. A Procuradoria está aberta das 7 às 13 horas, todos os dias. A Eliane Leão está ali, é um assistente social, uma profissional incrível que está ali, muito humana para atender e ouvir. A Procuradoria da Mulher é o quê? Para quem não sabe, o que as pessoas podem estar procurando lá as mulheres? A Procuradoria da Mulher, ela é voltada às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. A mulher que sente que tem a vontade de fazer uma denúncia, de procurar atendimento, nesse sentido, pode estar ligando ou pode estar indo diretamente. A função principal da Procuradoria é ouvir e encaminhar. Aí nós temos os nossos parceiros, né, Ministério Público, o Cran, o Cran, a Promulce. Aí, de acordo com a especificidade, o problema que ela traz, ela vai ser encaminhada. Muito bom, gente. Você que é mulher vítima de violência, enfim, conhece alguém, é só procurar a Procuradoria da Mulher lá na Câmara Municipal mesmo, né, que funciona, né? Eu faço isso. Hoje, a Eliane está lá, eu sou a designada Procuradora da Mulher, respondo também pela Procuradoria, aquela que às vezes quer falar comigo, a Eliana nos liga, eu estou sempre no meu gabinete, a gente vai lá e faz o atendimento. Mas falando ainda dos projetos da senhora, né, além dessa questão do absorvente, que a senhora falou, tem um projeto da Semana do Ciclismo, o projeto de conscientização e prevenção a diabetes, né? Enfim, são vários projetos que a senhora tem apresentado aí já nesse mandato, primeiro mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato, né, vereadora? É, a gente tira o primeiro ano para aprender, né? Diz que assim, o primeiro filho ensina a gente, o segundo a gente ensina ele. Então, o primeiro ano a gente tira mais para aprender, ouvir os colegas, ver como tudo funciona e depois a gente põe rodinha nos pés e vai caminhar, né? Mas não esquecendo aqueles que te ajudou ali, sempre juntinho ali, andando em conjunto. Tá satisfeita como vereadora? Eu estou muito satisfeita, eu estou muito satisfeita com o meu público, eu sou muito feliz com as pautas que eu defendo, com aquelas pessoas que acreditou na vereadora Ivalda, procuro não deixar nenhum sem respostas. Às vezes as pessoas mandam zap, às vezes eu chego no ar do almoço, tem lá 100, 150, mas até a noite eu respondo todos antes de dormir. Isso é bom, né? É, maravilhoso. Satisfação para a população, né, vereadora? Eu sou uma pessoa muito feliz, gosto do meu trabalho e dentro da ABB eu aprendi isso, principalmente com as crianças. A gente não deve levar as coisas muito ao pé da letra, você tem que sorrir, chorar, mas não deixar as coisas sem fazer. O momento, você achou difícil? Achou, mas não é a porta que fechou, você vai achar a outra aberta, então corre atrás o que você acha e você consegue. Maravilha, vereadora, quero agradecer pela tua participação, pela sua presença, o espaço está sempre aberto para a senhora, tá? E fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, principalmente a minha família, ao meu marido Miguelzinho, né, que tem um legado muito bonito, muito grande, forte, dentro da população de Três Lagoas, fazer um legado humano dentro do esporte, dentro do social. Aprendi com ele as lideranças comunitárias, a trabalhar com o esporte, que hoje é uma bandeira que eu levanto, que eu apoio. Aqui quero deixar um abraço para Vitória, Vitória Barreto, viu, Vitória? Tia Evalda está deixando um abraço. Vitória foi minha aluna por seis anos dentro da ABB, e lá ela iniciou a parte do atletismo aqui na ADEM, e hoje está aí despontando. Parabéns, Vitória. Deixar um abraço para toda a população, para o meu gabinete, aqui em nome da Ângela, deixar esse... O meu gabinete é composto só por mulheres, professoras e administradoras, e faz um trabalho excelente no atendimento à população. Deixar as redes sociais abertas, né, está aí as minhas redes sociais, meu Instagram, minha página, o Facebook, as pessoas buscam atendimento por lá, e aí a Yara lá... Abraço, Yara, está sempre atenta, respondendo, às vezes transformando em projeto esses pedidos, transformando em indicação. Então, aquilo que a população nos pede, a gente tenta colocar aqui dentro desses projetos, ou talvez em indicação. Muito obrigada, população de Três Lagoas, obrigada ao nosso MDB, a toda executiva, a todo diretório, a todos aqueles que confiaram e confiam no trabalho da vereadora. Obrigada a você por nos dar essa oportunidade, porque é através daqui que nós conseguimos mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo, de coração. Beijo, mamãe. A sua filha está aqui hoje falando, e eu rogo a Deus pela sua saúde, que a senhora melhorou bastante. Obrigada, minha mãezinha. E aí E aí